nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dias de investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou o Diego Amazonas Filho, cofundador da Simitri, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do plano 5. Aqui eu estou representando exatamente o nível de volatilidade, tá? Aqui também a gente tem uma representação, claro, coloquei totalmente aleatório. Mas ali embaixo, em verde, você tem um nível de volatilidade baixa. A variação aí você nem percebe, né? Pode haver alguma variação, mas nem percebe. Um exemplo bem simples aqui no Brasil, Tesouro Selic. Tesouro Selic, se você for acompanhar o crescimento dele, é uma linha, uma reta. Ou seja, em volatilidade, a variação dele é muito pequena. Acontece, ainda tem variação, mas a variação é muito pequena. Em amarelo, a gente tem a variação média. O que seria essa variação média? Ainda tem um nível de volatilidade, mas ele é superior àquele nível de volatilidade baixa, mas ainda é inferior ao nível de volatilidade alta, tá? Consequentemente, ainda tem uma consequência, né? Que é exatamente aquilo que a gente fala em relação risco-retorno. Volatilidade baixa, a possibilidade de retorno baixa. Volatilidade alta, possibilidade de retorno alta, tá? Regra geral, tá? Não é regra batida, não é batida o martelo, olha, é assim e assada, né? Existe a possibilidade de não obedecer essa regra, tá? Mas em geral você vai ter essa relação de risco-retorno. Alta volatilidade, alto retorno, tá? Estava até vendo um dia desse, eu estava vendo uma notícia, estava comparando a quantidade de investidores saindo da Bolsa do Brasil e entrando na Bolsa do Brasil. Só que esse era um post que eu estava vendo até do agente autônomo da XP. Ele estava comparando lá os dados estatísticos lá da B3, mostrando que cada vez mais investidores brasileiros estão saindo. E os investidores americanos, americanos não, né? Investidores estrangeiros estão entrando. E aí você pode se perguntar, mas por que isso está acontecendo, né? Qual é a jogada aí? A jogada é a seguinte. Eles entendem que existe volatilidade aqui no país. Eles não estão entrando por amor ao país. Não é isso, né? Eles entendem que o nível da Bolsa está baixo, porque apresenta uma volatilidade alta aqui no Brasil, né? Então eles pegam no nível baixo e esperam que isso vai crescer, por exemplo, depois das eleições, né? Ou depois de dois, três anos. Então isso tem um crescimento, né? Um trade, né? Uma operação de trade, mas de repente até em médio prazo, né? Que seria um ano ou até menos, né? Seis meses. Então isso que eles entendem é exatamente esse ponto de volatilidade. Então a Bolsa do Brasil hoje está crescendo, está caindo, mas há uma expectativa no médio e longo prazo de crescimento. Essa que é a realidade. Porque eles entendem exatamente a volatilidade, tá? Que é isso que a gente está ensinando aqui hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Compartilhe com seu amigo também, ou amiga que também está querendo chegar nos primeiros cinco dígitos e de repente aí precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã. Então, se você quiser, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações.